A vitamina K2, especificamente na forma de MK7, cujo nome é menaquinona 7, tem emergido como nutriente vital com uma ampla gama de benefícios para a saúde, de acordo com a medicina integrativa. Seu papel é fundamental na saúde da pele, removendo e prevenindo rugas. Regulação do metabolismo ósseo, na saúde cardiovascular, no suporte à saúde metabólica, na proteção cerebral e na saúde reprodutiva, tem sido objeto de estudos crescentes e interesse na comunidade médica. A seguir, examinaremos os 7 benefícios da vitamina K2, sob a perspectiva da medicina integrativa. 1. Saúde da pele Um dos benefícios mais notáveis da vitamina K2 para a pele é sua capacidade de promover a saúde e a elasticidade da pele. Estudos demonstraram que a vitamina K2 pode ajudar a reduzir a calcificação dos tecidos moles, incluindo a pele. Isso é significativo, porque a calcificação excessiva da pele pode levar ao envelhecimento prematuro, perda da elasticidade e formação de rugas. Além disso, a vitamina K2 também tem propriedades antioxidantes, que ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e pelo estresse oxidativo. Isso pode ajudar a prevenir o dano celular e a inflamação, promovendo uma aparência mais jovem e saudável da pele. A vitamina K2 também pode desempenhar um papel na redução da inflamação da pele e no suporte à cicatrização de feridas. Sabe-se que a inflamação crônica está associada a uma variedade de problemas de pele, incluindo acne, eczema e psoríase. A capacidade da vitamina K2 de modular a inflamação pode ajudar a melhorar a saúde da pele e a reduzir a gravidade dessas condições. É importante notar que a vitamina K2 é mais eficaz quando combinada com outros nutrientes essenciais para a saúde da pele, como as vitaminas A, C, D e E, bem como minerais como zinco e selênio. Uma abordagem integrativa para cuidados com a pele geralmente envolve não apenas a suplementação com nutrientes benéficos, mas também uma dieta equilibrada, hidratação adequada, sono de qualidade e prática de cuidados pessoais que promovem o equilíbrio holístico. 2. Saúde óssea. A vitamina K2 é reconhecida por sua contribuição essencial para a saúde óssea. Ela atua sinergicamente com a vitamina D, para promover a absorção de cálcio pelos ossos, além de ajudar a inibir a calcificação inadequada das artérias, prevenindo a formação de depósitos de cálcio em tecidos moles. Essa ação é crucial para a prevenção de doenças ósseas, como a osteoporose e para a manutenção da densidade mineral óssea. Ela age como um GPS para o cálcio, removendo ele dos tecidos moles como artérias, pele e leva para os ossos e dentes. 3. Saúde cardiovascular. A vitamina K2 desempenha um papel significativo na saúde cardiovascular, principalmente ao inibir a calcificação das artérias. A sua capacidade de direcionar o cálcio para os ossos e longe das paredes arteriais reduz o risco de aterosclerose, ataques cardíacos e acidente vascular cerebral, os AVCs. Além disso, ela pode ajudar a regular a coagulação sanguínea, promovendo a saúde do sistema circulatório. 4. Suporte metabólico. Estudos sugerem que a vitamina K2 pode desempenhar um papel na regulação do metabolismo e na melhoria da sensibilidade à insulina. Essa capacidade pode ajudar a prevenir e controlar as diabetes do tipo 2, reduzindo os níveis de glicose no sangue e melhorando a resposta do corpo à insulina. O suporte metabólico oferecido pela vitamina K2 pode ser um componente crucial de estratégias de saúde metabólica integrativa. 5. Proteção cerebral. A saúde cerebral é outra área em que a vitamina K2 pode desempenhar um papel protetor. Sua capacidade de reduzir a inflamação e proteger contra danos oxidativos pode ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. A manutenção da integridade dos neurônios e a redução do estresse oxidativo são aspectos fundamentais da saúde cerebral, nos quais a vitamina K2 pode intervir. 6. Saúde reprodutiva. Tanto em homens quanto em mulheres, a vitamina K2 MK7 pode desempenhar um papel na saúde reprodutiva. Ela está envolvida na regulação hormonal, na produção de hormônios sexuais e na manutenção da fertilidade. O equilíbrio hormonal é crucial para a saúde reprodutiva e a vitamina K2 pode contribuir para esse equilíbrio, apoiando a função hormonal adequada. 7. Saúde bucal em equilíbrio. A vitamina K2 é essencial para a saúde dos dentes, pois contribui para a formação da dentina, a camada mineralizada que protege os dentes. A vitamina K2 também ajuda a prevenir a periodontite, uma doença inflamatória que pode levar à perda dos dentes. A dose ideal de vitamina K2 MK7 varia de acordo com a idade, sexo e necessidade individuais. A dose usual é de 100 microgramas por dia. É fundamental consultar o médico ou nutricionista para determinar a dosagem adequada para você. A vitamina K2 pode ser encontrada em alimentos como queijos fermentados, iogurte natural, natô, que é um alimento fermentado à base de soja, chucrute e fígado. No entanto, a ingestão alimentar nem sempre fornece a quantidade ideal de K2, sendo a suplementação frequentemente necessária. Em resumo, a vitamina K2 oferece uma série de benefícios para a saúde, abrangendo desde a saúde óssea e cardiovascular até o suporte metabólico, a proteção cerebral, a saúde reprodutiva e a saúde da pele. Na medicina integrativa, ela é vista como uma parte essencial de uma abordagem holística para a saúde e bem-estar. No entanto, é importante ressaltar que a suplementação de vitamina K2 deve ser realizada sob supervisão médica, especialmente para indivíduos com condições médicas pré-existentes ou que estejam tomando outros medicamentos. A integração da vitamina K2 na dieta e no estilo de vida pode ser um passo significativo em direção a uma saúde ótima e duradoura. Espero que tenham gostado de saber os benefícios da vitamina K2 para a saúde. E se sim, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, familiares e aproveita e compartilha nos grupos do WhatsApp. Vamos espalhar essas informações. Se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!